E aí ele diz no verso 11 aos discípulos Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo O que mostra que Lázaro não somente era amado e querido de Jesus Mas de todo o grupo apostólico Ele era o amigo, ele era amado do grupo, de todos O que mostra essa interação que havia entre a família Dos três irmãos e os discípulos de Jesus E Jesus diz, Lázaro adormeceu, mas eu vou lá para despertá-lo Ele queria dizer, Lázaro morreu, mas eu vou lá ressuscitá-lo Ele usa essa expressão para provocar os discípulos O termo dormir é muito comum no Novo Testamento Para se referir a morte do cristão Não porque quando morre perde a consciência Mas simplesmente porque para o cristão a morte é como o sono A gente vai dormir e no dia seguinte o que é que acontece? A gente acorda Então nós vamos morrer e no dia seguinte o que é que vai acontecer? Nós vamos ressuscitar Então há uma semelhança entre você ir para a cama dormir de noite E acordar no dia seguinte e a morte do cristão Porque ele morre, mas ele vai acordar Ele vai ressuscitar É nesse sentido que a morte do cristão é referida como sendo um sono Alguns erroneamente fazem a inferência de que isso quer dizer Que quando a gente morre, a gente fica inconsciente como quem está dormindo Isso não é verdade O próprio Jesus contou a história de um mendigo chamado Lázaro Que alguns acham até que é a mesma pessoa Eu acho que não é Mas alguns acham que é a mesma pessoa Que morre, vai para o céu E morre um rico, vai para o inferno E ambos estão perfeitamente conscientes do que está acontecendo A ponto do rico depois da morte dizer Eu tenho quatro irmãos Manda Lázaro lá pregar o evangelho para eles Para que eles não venham para cá Então quando a Bíblia se refere a morte como sendo um sono É porque é provisória a morte para o cristão Não é o fim Nós vamos morrer, mas vamos ressuscitar É isso que Jesus está dizendo aqui Por isso que Ele fala para os discípulos Lázaro adormeceu, mas eu vou lá acordá-lo Porque para Jesus a morte é como sono Porque Ele tem o poder de nos acordar da morte Através da ressurreição E os discípulos naturalmente não entenderam Esses discípulos eram meio densos às vezes Jesus dizia as coisas e eles não entendiam O evangelho é o registro de como não cai a ficha dos discípulos Eles têm altos e baixos de compreensão Nesgas de luz Na mente deles, quando eles conseguem perceber alguma coisa Mas depois eles não entendem também Só depois da ressurreição de Cristo e depois de Pentecostes É que eles entenderam com clareza Mas aqui eles lutam Como diz aqui o verso 12 E os discípulos disseram O Senhor se Ele está dormindo Então está salvo Eles não entenderam E Jesus pacientemente explica para eles Verso 13 Jesus falara com respeito a morte de Lázaro Mas eles supunham que tivesse falado do repouso, do sono Então Jesus disse claramente Lázaro morreu E vem essa declaração E por vossa causa eu me alegro De que lá não estivesse Para que possais crer Ou seja, Jesus sabia o que é que Ele ia fazer E Ele estava feliz Que eles não tinham ido logo Porque se Ele tivesse ido logo O que Ele ia fazer era uma cura Mas agora o que Ele ia fazer é uma ressurreição E ao fazer isso Os seus discípulos haveriam de crer nele E isso alegrava Jesus É dessa forma que Deus então manifesta a sua glória Ele deixa a situação chegar no extremo Para que quando Ele age Só Deus podia ter feito isso